A vela que nunca se apaga e dura para sempre, casa perfumada eternamente. Pessoal, aqui nessa chica do chefe, deixa ele ver que ele vai me matar. Fazer vela com uma chica do chefe, olha só que absurdo. Aqui eu tenho 100ml de água, na torneira mesmo. Tem aqui o limão, só que a gente vai cortar aqui a cabecinha dele, que eu não vou usar. E nós vamos cortar aqui umas quatro rodelinhas, nem muito grossa, nem muito fina, média, tá? Então joga aí uma, duas, essa daqui eu não uso, que é a bundinha, três rodelinhas e vamos para a quarta. Deixa essa aqui que a gente vai temperar a salada ou espremer para fazer um suco, né Guel? É isso. E agora, você pega as quatro rodelinhas e joga aqui na água. Temos aqui também cravo da inda. O que vai acontecer, pessoal? Vai ficar uma coisa muito gostosa, um cheirinho bom, além também de espantar as moscas e os mosquitos. Canela, que também vai. Então aqui tem um punhadinho, mais ou menos uma colher de sobremesa de cravo. Pego aqui um pau de canela e coloco aqui. Pessoal, eu tenho aqui o leite de rosas, mas também tem aquela colônia verdinha, sabe? Você ama isso daqui, pessoal. Então o que eu faço? Eu fecho, chacoalho bem. Lembrando que você pode estar usando o cheirinho da sua preferência. Pego aqui uma tampinha, jogo aqui dentro. Pessoal, nós vamos aqui utilizar óleo de soja mesmo. E a gente vai jogar aqui por cima, colocar até essa risquinha aqui do nosso copo. Pessoal, você vai pegar uma tampinha, tá? Que caiba aqui. Sabe aqueles potinhos de sobremesa que a gente compra aqueles bolos? Aqueles bolinhos de pote? Você pega a tampinha, não joga fora, tá? Então a gente vai utilizar aqui, porque ela justamente ó, vai dar certinho aqui no nosso copo. Então eu vou pegar aqui a faca. No meio, pessoal, eu vou fazer aqui ó, um buraquinho com todo cuidado. Agora eu vou pro lado de dentro e vamos alargar aqui o buraquinho. O Guel ajudou aqui, pessoal, a fazer o buraquinho. Mas o que que nós vamos fazer? Eu peguei aqui o meu estilete. Eu amo esse estilete, pessoal. E vamos cortar aqui ó, eu vou passar, depois o Guel vai me ajudar. E aí ó, a gente vai tirar só essa patinha aqui de cima, esse miolinho aqui. Agora é com o Guel. E olha aqui, pessoal, o Guel fez aqui esse disquinho ó, com um buraquinho no meio. Vamos precisar aqui, pessoal, da vela. Só que a gente não vai usar a vela toda, a gente só quer o paviozinho dela. Então eu vou pegar aqui e cortá-lo ao meio. E aí Guel, tira pra mim só o pavio. Tá aqui o fiozinho que o Guel já tirou da nossa vela, pessoal. O buraquinho já tá pronto aqui na vasilhinha. Você vai pegar o que, ó? Dobra o nosso pavio da vela. Dá uma torcidinha. Você vai colocar aqui, ó, no buraquinho. Puxa aqui pra cima. Mas aqui embaixo você deixa, tá? Você deixa assim, ó. Você vai ficar com as caminhas assim abertas. E agora a gente vai colocar aqui dentro do nosso copo. Abaixa. E nós vamos acender. Cruza os dedos aí das mãos e dos pés. E, ó, pessoal, o cravo e a canela, como eu tinha falado, além de ficar cheirosinho, a vela gostosinha, os mosquitos e as mosquitos vão tudo embora. Porque elas não gostam do cheiro do cravo da canela. E fora o limão, vai deixar um cheirinho cítrico na casa, na sala. Você pode fazer essa vela também pra colocar no quarto, no banheiro. E pode estar usando outros aromas, tá? Pode ter o aroma de eucalipto, que você pode colocar no banheiro. E olha isso aqui, ó. Olha só, que lindo, que maravilhoso. Vai ficar aí, ó. Deixa aí. Olha que cheirinho gostoso. Hum, gostei. Sentiu, Guel? Senti, muito bom. O cheirinho do leite de rosas. Conforme vai queimando, ó, ela vai criando uma crosta aqui por cima, protetora. E é essa crosta que vai manter a vela acesa. Tá vendo, ó? Eu amo essa dica. Então não se preocupa, porque não apaga. Fogo que bruxa sente, não apaga. Então assim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijinho, beijinho. Vassourinhas. E toma, Guel. Sua velinha pra você botar lá no seu quarto. Olha que linda.